Música Hoje noite de sexta-feira, está acontecendo um evento muito bacana organizado pela Biblioteca Municipal Dante de Oliveira Encerramento do projeto Homenagem ao Leitor 2015 Hoje à noite muitos foram os premiados, crianças, jovens, adultos Prefeito Municipal acompanhando também o evento Participando juntamente e apoiando que é o principal, né Prefeito? É Cristiano, quero aproveitar e agradecer a Secretaria de Educação Através do secretário Jorge Conjuto, do subsecretário professor Aleilson Da diretora da escola Valsileno, que nos cedeu o lugar aqui Agradecer a Rosa, diretora da Biblioteca E parabenizar toda a sua equipe por esse trabalho brilhante que vem fazendo o nosso município 2014 e 2015 Parabenizar todos os pais e mães, principalmente os alunos, os jovens, as crianças que tiveram Esse incentivo através da Biblioteca Municipal Onde nós tivemos aqui um aluno que leu 513 livros Para nós é gratificante ver que a criança do nosso município está se desenvolvendo através da leitura Buscando o conhecimento e enriquecendo o seu saber Um saber que só a ele vai pertencer Só a ele vai poder usufruir da melhor maneira possível Então nós ficamos felizes, parabenizamos toda a rede escolar do nosso município Toda a rede da educação do nosso município Dizer que a administração vem trabalhando nos quatro cantos do município Na educação não é diferente, para sempre buscar melhor Estamos aqui com a Tayana, ela que foi premiada na fase juvenil Qual o lugar que você ficou, Lidia, Tayana? Sétimo lugar Sétimo lugar, leu quantos livros? Ah, eu não sei não, eu não lembro Mas ganhou bastante para ganhar a premiação, né? Gostou do prêmio? Gostei Estamos aqui com a Gleisa, também foi premiada na fase infantil Que lugar que você ficou, Lidia? Terceiro lugar Terceiro lugar, quantos livros você leu? 291 Olha, leu bastante livro, né? É O ano que vem vai participar de novo? Vou tentar Vai ler mais para ganhar mais premiações? É Olha que lindinha é ela, Maria Vitória Foi premiada também na fase infantil Ganhou um lindo prêmio Vai continuar lendo, Lidia? Sim Você gosta de ler? Gosto muito O ano que vem vai ganhar outro prêmio Está feliz? Sim Parabéns Obrigada Estamos aqui com o secretário de educação Nosso partido de turismo, Joel Padil Também participando dessa festa Também ajudando, apoiando O secretário é importante Ter o apoio de toda a prefeitura Toda a administração Prestigiando esse evento É sim O apoio da prefeitura municipal Com a secretaria A este evento Da leitura Incentiva a leitura das crianças Adolescentes e adultos É muito importante Porque é na leitura Que as pessoas Vão desenvolver o seu conhecimento Ele vai ter conhecimento De ler, aprender Discutir qualquer assunto Então Eu agradeço A prefeitura municipal Em nome de Ossis Alpe A secretaria de educação E todos os empresários Que participaram deste evento Dando esse brinde Essa lembrança Esse incentivo às crianças Estamos aqui com a coordenadora Da biblioteca Dante de Oliveira Rose Lene da Silva Rose Hoje mais um evento Organizado pela biblioteca Sexta-feira Nesse ano 2015 O ano que vem Continua o projeto Com melhores premiações ainda Nesse ano já foi sucesso Com a participação de todos Boas premiações E vai continuar o projeto Com certeza Nós encerramos hoje O projeto homenagem ao leitor 2015 Mas ano que vem A gente vai seguir com o projeto Já foi um grande avanço Muito mais leitores Participando este ano E aproveitando Convidando Todos os usuários Todos os leitores Toda a população Para ano que vem A partir de dia 1º de fevereiro Vem participar com a gente Na biblioteca municipal Do projeto homenagem ao leitor Quero agradecer A todos os colaboradores Todos os empresários O grande apoio Da prefeitura de Polniz Do prefeito Assis Raup O secretário de educação Os grupos de outros O secretário Toda a minha equipe Da biblioteca municipal As coordenadoras Da SEMEC A Marluce E vocês Por estarem aqui também E todos os empresários Que sem os empresários local também Não seria possível Um evento tão bom Senhor Senhor Desde o bem Refeita a minha mãe Eu sou todo Refeita o seu Eu sou abençoado Se você de mim Mas todos os dias Um pecado vem Ou seja Todo dia A proposta vem Então você acompanhou Alguns momentos Dessa noite Tão maravilhosa Aqui na Escola Bom Jesus O evento De encerramento Do projeto Homenagem ao leitor Organizado pela biblioteca municipal Dante de Oliveira Com a imagem Doutor Santos De Chanecosa Para a cidade Agora É uma coisa To the start